Olá, tudo bem? Estou aqui me preparando para fazer a última consultoria do ano, aqui em frente ao meu cliente, não teria horário, nenhum lugar melhor para eu fazer esse vídeo agradecendo a toda a equipe do curso, a Mayara, ao curso. Mayara é uma menina maravilhosa, super competente, atenciosa, ensina de uma forma simples, clara, que faz abrir muito a mente da gente, muito bacana. É a equipe dela sempre muito prestativa, me ajudaram demais quando eu precisei, sempre solista. E o curso, assim, incrível, super completo, que te orienta desde mapeamento de clientes até a última consulta, a última consultoria, passando por treinamento, como fazer as visitas, orientação de colaborador. Foi muito enriquecedor mesmo, valeu cada centavo, cada minuto do meu tempo ali para aprender. E agradeço, desejo boas festas, um feliz ano novo, que sejam todos abençoados. Muito obrigada mesmo.